O sol pediu a lua em casamento e a lua diz que não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casamento e a lua diz que não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casamento e a lua diz que não sei, não sei, me dá um tempo.